Aladdin, Aladdin, Gênio dos Beat DJ Aladdin, o Gênio dos Beat Meu amor não supera, ele só aparece quando cê vem É cena de novela, quando eu tô com ela dentro da band Eu que não conheci o amor, desde já quando você chegou Toda essa história mudou, dentro de mim predominou 24 horas nas mensagens, perguntando como eu tô Juro também tô com saudade, e hoje ela judiou Daqui a pouquinho eu tô aí, do seu lado pertinho de ti Juro que não quero mais sair, aproveitando o seu carinho Vem cá bebê, você jogando, moça Ela é a solução dos meus problemas Sabe aquele vestido na vitrine ainda? Vou lá buscar pra te ver toda linda E se me impedisse a lua, faço loucura só pra mim te ver sorrir Esse destino mexe comigo várias vezes Ô Camilinha, acho que chegou nossa vez Calma que eu te espero lá fora, junto com a sua resposta E prometo fazer bem melhor que o seu ex não fez Esse destino mexe comigo várias vezes Ô Camilinha, acho que chegou nossa vez Calma que eu te espero lá fora, junto com a sua resposta E prometo fazer bem melhor que o seu ex não fez O verdadeiro amor É aquele que mesmo na dificuldade, na distância Nunca se apaga E é pra você Que eu fiz essa